No futebol de formação, o Feirense voltou a contar com um grupo de talentos no escalão de iniciados do Campeonato Nacional. Dominou a primeira fase, mas sentiu dificuldades na fase seguinte, sob o comando do professor José Carlos. Foi o primeiro ano que trabalhei o sub-15. Para mim foi um grande desafio, quando o clube me convidou para ficar a trabalhar com o escalão de sub-15. Mas as coisas foram se construindo, umas vezes com alguns recuos, outra vez com avanços demasiado acelerados. Mas no campo de geral foi um trabalho que eu considero bastante positivo, perante um campeonato que nós sabíamos e estamos perfeitamente identificados com ele. Que era um campeonato que era discutido a 3, 4 equipas e no campo de geral fomos os melhores, ficamos em primeiro, fomos a melhor defesa, o melhor ataque. Tivemos momentos muito bons, muito bons, num escalão em que eu muitas vezes digo que durante os jogos os miúdos têm muitas brancas, muitas brancas. Começou a trabalhar um determinado propósito e pensamos que ele está consolidado e de um momento para o outro percebemos que nada disso está consolidado e temos que voltar ao início. Portanto, um trabalho pensativo, mas motivante e no final foi com agrado a nossa classificação, o comportamento da equipa e o desempenho global da equipa. Sendo primeiro com a melhor defesa e o melhor ataque, portanto não podíamos desejar muito mais. Com um passado ligado aos mais velhos, existe sempre um novo desafio, passar a mensagem aos miúdos de 15 anos. São realidades diferentes. Se nós pensarmos que no escalão de sub-18 ou sub-19 estamos muito próximos do futebol profissional, provavelmente o quadro de exigências será diferente. Aqui, neste escalão, nós, como eu lhe disse, há momentos em que os miúdos parece que nunca treinaram connosco. E quando nós pensamos que as coisas estão no caminho certo, as brancas são tentas que nós até duvidamos do nosso próprio trabalho. Qual é o mais difícil? Ambos são aliciantes. Quer os júniores, quer os juvenis, quer os iniciados, são projetos diferentes, como devem calcular, etapas diferentes de formação, mas que nos permitem dizer que, quer uns, quer outros, são trabalhos que, em formação, para quem gosta da formação, como deve calcular, são trabalhos que nos deixam satisfeitos e realizados profissionalmente. A adaptação ao formato de futebol de 11 também faz parte dos iniciados. Será difícil manter os talentos vindos do futebol de 7? Difícil nunca é, porque um clube como o Feirense consegue sempre, por mais que perca alguns jogadores, e com a qualidade até tem vindo a sair do clube, consegue sempre recrutar os melhores jogadores da Aveiro. O problema é que eles chegam aqui a um futebol de 11, em que eles, segundo ano, só que competem, com pequenas vacunas, digamos assim que não são vacunas, mas são bícios do futebol de 7, e aquele que é, se calhar, um grande jogador de futebol de 7 não é um grande jogador de futebol de 11. Uma vez que o campo é maior, o aspecto físico faz toda a diferença, cada vez mais começa-se a notar que os jogadores mais rápidos começam a ter mais capacidade e, se calhar, mais espaço nos ponteiros, se calhar um dia mais tarde, daqui por dois ou três anos, o jogador ideal vai ser, se calhar, feito de velocidade e não do aspecto físico, como neste momento está a ser feito. Será difícil manter os talentos vindos do futebol de 7? Todos os anos há uma revelação, um jogador, se calhar, com quem não se conta tanto, um jogador, se calhar, a quem não se deu tantas oportunidades até aí, mas que, com o passar dos anos, tem-se vindo a notar que todos os anos há um jogador de revelação. E ainda este ano tivemos um jogador que não foi muito utilizado nos anos anteriores que esteve no clube, mas devido ao seu trabalho e à sua atitude, e ao facto de nunca ter desistido, e este ano, se calhar, foi um dos jogadores mais utilizados no plantão. Com apenas 14, 15 anos, começam a despontar alguns craques. Alguns deles são aproveitados mais tarde pelos séniores. Sim, nós tentámos sempre fazer com que todos os jogadores que façam parte do plantel potenciá-los ao máximo para que, no futuro, o plantel sénior possa recolher alguns frutos. Sabemos que nem todos, ou muito poucos, vão passar lá, mas se todos os anos conseguirmos dar dois ou três jogadores ou potenciales para o plantel sénior aproveitar e tirar frutos disso, é o que tentámos fazer. Se bem que nos últimos anos até temos conseguido. Há quem diga que é um bocadinho de sorte, mas se calhar a sorte às vezes dá muito trabalho. Neste plantel de sub-15, a união também faz a diferença. E a prova foi o rendimento da equipa ao longo de todos os jogos. A palavra é do capitão. É positiva, com alguns altos e baixos, mas com uma união de grupo muito forte. Todos juntos conseguimos os nossos objetivos e conseguimos nos prender com alguns pontos positivos. Melhorando sempre treino a treino, jogo a jogo, todos juntos e unidos. E é sempre importante haver uma voz de comando dentro e fora do campo. Muita ajuda entre os colegas e principalmente no balneário. Tento sempre ser um bom amigo e dentro de campo ajudá-los a melhorar sempre mais, a quererem sempre mais e nunca pararem. Nunca tenho um fim na nossa carreira, temos de trabalhar sempre mais com objetivos da melhor hora. Quem será a referência do futuro? Aquele jogador de inspiração. Gosto muito de Bruno Alves, sénior da seleção, representante da seleção. Espero um dia conseguir chegar lá também, como eu. No início foi fácil para nós. Na primeira fase eram equipas da nossa idade, mas eram, não diria fraquinhas, médias. Mas nós somos uma boa equipa. Segunda fase, ano correu tão bem, entrámos bem, mas depois tivemos algumas dificuldades com as melhores equipas. E acabámos por não passar. Comecei no Fianes, depois tivemos uma escolinha do que se chamava quatro linhas, um ano. E depois tive cinco anos no Porto. Como guarda-redes menos batido do campeonato, quais são os pontos fortes? Velocidade, agilidade, elasticidade, posicionamento, tem muitos pontos fortes, o ponto mais fraco será a altura. Lá à frente, no ataque, o goleador de serviço não marcou muitos golos. Marquei 16 golos, a época foi complicada. A primeira fase foi só que a equipa de Abreiro, foi mais ou menos fácil, mas a segunda fase complicou, porque eram tudo equipas de nome e tinham excelentes jogadores. Nossa equipa viu-se complicado mesmo, mas conseguimos fazer jogos suficientemente bons. Ganhamos em casa alguns jogos e não passámos porque não conseguimos fazer melhor. Acho que sou um jogador possante fisicamente, rápido e marcador de golos. Na memória ficaram sempre alguns dos jogadores que passaram pela formação do Feirense. Temos o Barges, o Cris, o Tiago Jogo, o Pedro Santos, o Mika. Eu agora não me recordo hoje, mas eu ainda há pouco fiz as contas, isso são 16 ou 17 que passaram cá. Nem todos estiveram cá há muitos anos, mas o facto é que a maior parte deles é porcá no mínimo 3, 4 anos e antes de entrar no Pantel Sénior foram imados aqui na Futebol de Moração de Feirense.